O que é a missão espacial Gaia? Graças à missão espacial Gaia, podemos conhecer a localização exata de mais de mil milhões de estrelas da nossa galáxia. O projeto da Agência Espacial Europeia pretende criar um mapa 3D da Via Láctea. O Gaia é um satélite de astrometria. Foi concebido para medir as distâncias e o movimento das estrelas na nossa galáxia e também um pouco fora dela. Se conseguirmos fazer um mapa do movimento das estrelas, podemos diferenciar os grupos de galáxias que surgiram ao mesmo tempo e tentar perceber como se formou a nossa galáxia e de onde vêm os seus diferentes elementos. As primeiras versões do mapa, em 2D, foram criadas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Os primeiros dados contêm as posições de mil milhões de estrelas, o que nos permite ver a aparência do céu à noite, quando o observamos de forma aleatória com um telescópio que consegue ver estrelas longínquas. Atualmente, os dados dizem respeito a menos de 1% das estrelas da Via Láctea. O satélite tem uma duração prevista de 6 anos, mas potencialmente, se não ficarmos sem energia, pode ser superior a 10 anos. Os dados que acabam de ser apresentados pela Agência Espacial Europeia representam 14 meses de observações diárias. Para o final do ano, são esperados novos dados. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto